Tudo isso aqui, cada um deles na verdade é um dólar. Tem uns bagulhinhos que eu não sei o que é, que é pra fazer naquela torradeirinha lá, ó. Massinha pronta de um dólar. Umas mini pizza, tipo salgadinho de mini pizza por um dólar. Uma tortinha doce de pêssego, com pêssego real de um dólar. Uns negocinho de, acho que é queijo com algum tipo de pimenta, se é pimentão. Esses frangos aqui são frangos até uncooked. E só que eles são pra fazer no forno convencional. Uma pizzazinha de um dólar, sorvete de um dólar, picolé na verdade de um dólar. Aquele que eu derrubei no chão, cês lembram? Comprei de novo de um dólar.